Poderia o pessoal chegar mais pra frente? A gente promete não morder. Som. Prometo não jogar cadeira hoje, na cabeça de ninguém. Eles têm medo que um professor, que eu não sou, vá perguntar e fazer a prova. É, não vai cair na prova, tá, gente? Hoje não é o objetivo. Aliás, o objetivo é só começar o debate e começar a surgir perguntas. O que a gente vai debater aqui hoje? A organização pediu pra gente fazer uma apresentação do grupo em tópicos mínimos e depois abrir pro debate de cada comunidade. Tem várias que vão participar do FIS e a nossa, do Debian, é uma delas. Então, hoje a gente vai apresentar os objetivos e debater os objetivos e pra onde nós vamos, tá? Discutir a articulação de grupos estaduais de usuários Debian, porque o Brasil é muito grande, não tem um grupo só. Tem N grupos e qualquer um pode criar um grupo e começar a divulgar e trabalhar na sua cidade, no seu estado, na sua região. Isso aqui são tópicos que surgiram nas listas de discussão e fóruns como propostas iniciais, pra gente pensar hoje. Planejamento sobre o site da comunidade e do WIC da comunidade. Também a gente tem que pensar pra onde vai, o que fez e o que pretende com isso. Plano de contingência pro site da comunidade e do WIC também é uma coisa que a gente tem que debater. O que que acontece se o site cair, o que que acontece se as pessoas que administram o site caírem por algum motivo, tá? Planejamento da linha de atuação até o próximo FIS de 16. Isso é o que normalmente a gente faz nas reuniões anuais que acontecem no FIS. debater, tá? E o próximo ano, o que que a gente vai fazer? Pra que lado a gente vai? Por isso, a gente começa o debate aqui e depois continua, normalmente, inícios de discussão, outros meios de comunicação, pra gente alinhar. O que que vai fazer pra não puxarem a corda cada um pra um lado e o vetor de força não levar a lugar nenhum. A gente quer chegar em algum lugar e começa lá no primeiro debate. Tipo, pra que que serve um grupo de usuários? E outra coisa que a gente tem que debater, uma coisa que mais recentemente foi surgindo espontaneamente, é essa dispersão de forças que já não são tantas. A homem ora é difícil, então cada um indo pra um lado. Então, como pensar? Como alinhar, e se não é possível convergir num ponto só, como alinhar modos de pensar e de atuar? Grupos estaduais de usuários débil. Onde estão? Onde estão vocês? Então, grupos nascem espontaneamente, vivem espontaneamente e morrem espontaneamente também. Tem um ciclo de vida. É, ultimamente estamos morrendo. Porque são pessoas, cada um tem uma disponibilidade de tempo, uma motivação. Aí algum casou, nasceu filho, mudou de emprego, mudou de cidade, a vida muda. Então, tudo é dinâmico. E a gente tem que, uma das ideias que já surgiu no FIS do ano passado, era tentar chamar mais para o grupo nacional, que a gente chama de Deben Brasil, de usuários, essa articulação entre grupos regionais, descobrir onde estão vocês, onde estão, o que que vocês estão fazendo aí, lá no Amazonas, já sumiu o grupo do Amazonas, perdemos contato. Alô, alô. É, né, então, cadê o povo, né? Estão esparramados, esse é o problema, está esparramado. E a gente quer chamar para dentro do grupo Deben Brasil, pelo menos aos pontos de contato. Todo mundo para evitar essa dispersão de energia, tá? E articular coisas, ideias em conjunto, ter uma imagem geral, uma atuação geral. Não é que todo mundo vai fazer igual, mas é que, pelo menos, ir numa direção mais ou menos comum. E aí, vocês estão notando que eu não estou aqui, a gente está lançando, são perguntas, perguntas básicas. Onde estão? Como é que a gente vai articular ação conjunta ou sinergética com um país desse tamanho, gente, com variados interesses? O que é que a gente vai fazer nisso, tá? Como atuar? Para isso, a gente tem que pensar, para que é o grupo de usuários? Deixa eu ver se não pulou uma tela aí. Isso aí, tá? Para que é o grupo de usuários? Divulgar o projeto Deben, divulgar distro Deben, a gente tem que diferenciar isso, sabe? O projeto Deben não faz só uma coisa, não faz só uma distribuição Linux que seja, ele faz ainda uma distribuição baseada no kernel do FreeBSD, uma baseada no Word, que um dia, quem sabe, saia do beta, etc. Então, é, tá, eu quis ser mais generoso, tá? Mas, também produz software, outros que não fazem parte da distro, mas o próprio site é uma tecnologia, está lá disponível, ferramentas de desenvolvimento. E o objetivo do Deben é o quê? Aprender, aprender a fazer software livre, com boa qualidade. Cultura e valores. Afinal, por que é que as pessoas começaram a usar as distribuições e os softwares do Deben e por que as pessoas começaram a se agrupar em grupos de usuários? Para quê? Porque se alinhavam com um jeito de pensar o software livre, ou o uso de software livre, ou o desenvolvimento de software livre também. O que a gente pode anunciar como cultura geral? Pontos que se observam. É mais ou menos assim. Cada tribo, né, cada grupo de pessoas tem uma ideia comum, né, um modo de pensar comum, e por isso estão agrupadas. No caso do Deben, o que a gente observa? E isso não está escrito em lugar nenhum, vamos dizer assim, não está escrito em pedra, é simplesmente a gente observa o que está acontecendo. As pessoas que normalmente, geral, tudo é estatístico, geral, valorizam uma coisa bem feita e valorizam aprender a fazer a coisa bem feita. É um traço comum. Então, vamos pensar assim, será que é o mesmo motivo que eu uso? Ou tu pode começar a usar assim, mas se tu está usando há mais um tempo e começa a participar mais de comunidade, tu deve ter se identificado com esse tipo de pensamento, de conceito. O Deben, o projeto Deben, tem uma constituição, que é uma coisa interessante, é um projeto puro, livre, como vamos chamar. Hoje em dia, ele não é de uma empresa, não é bancado por uma empresa, ele é patrocinado, ajudado por gente de empresas, né, recebe patrocínios, como é que paga o hosting, alguém empresta, bota a máquina, empresta a banda, cede ou meia hora para ajudar também, mas não tem um dono, não é uma empresa que faz e vende produto ou disponibiliza ou vende serviço. É um projeto puro. Tem, talvez, o Slackware, que é mais antigo, o FreeBSD também é assim, né, que não é Linux, vamos lembrar disso. O Open, é, e o Open Diana, o Open Diana é um projeto comunitário, baseado no Kernel e Lumos, que é o derivado do Open Solaris. Então, são coisas de comunidades puras. Não sei, estou falando, alguém pode intervir, por favor, né, a gente está aqui para debater, por isso que são perguntas, tá. Qual o objetivo de um grupo de usuários, tá, para 2014 e início até o próximo ano, próximo FIS, a gente quer divulgar, eu estou perguntando, a gente quer divulgar os grupos de usuários Devon em vários estados, cidades, etc e tal, a gente quer fazer isso, a gente quer congregar usuários das distros que o projeto Devon produz, e o projeto Devon são as pessoas que estão usando e fazendo, lembrem disso. A gente quer trocar informações técnicas, dicas entre nós, entre outros que cheguem, o que a gente quer fazer? Ações de divulgação e incentivo ao uso de Devon, participação no projeto? Agora há pouco, antes de começar formalmente, a gente estava debatendo aqui, e precisa ter mais gente colaborando, né, o projeto Devon já vai para quê? 21 anos? 21 anos, é, aliás, uma das ações vai ser o aniversário do projeto, lá em agosto. Em 21 anos, muitas coisas acontecem. Esse último ponto ali, ó, nem ações de divulgação, mas incentivo ao uso. Tá, eu queria, né, meio que levantar uma discussão em relação ao uso corporativo de Debian, né. A gente já vê resistência muito grande em certas corporações, de tu migrar de software proprietário para software livre, que é aquela questão de ter uma empresa que vai dar, que vai dar todo o suporte, que vai atender qualquer problema, né, para não cair no colo do administrador e da equipe pequena dele, em determinadas empresas que não tem condições de atender. Fica ainda mais difícil ir com Debian por não ter uma empresa por trás, né, como é a Red Hat, daqui a pouco, a Canonical. Como é que a gente faz para resolver isso? Inclusive até no serviço público, porque muitas vezes a gente não quer agarrar isso para a gente, né. Eu quero botar, é, eu quero botar Debian por tudo, mas e aí como é que eu faço? Se caso dá um problema, eu não quero ter que defender isso e ir para a cadeia, né. Esse sempre foi o problema do Debian. Como é que você transforma com um corporativo um negócio que é, é uma comunidade, é mais um projeto do que uma empresa? Cara, o mundo. Você tem algum drama com o mundo? Não, é Debian. É Debian. Você está comprando, quando a empresa compra, ela quer ter uma massagem nas costas de um cara dizendo, ó, se quebrar eu te ajudo. Precisa? Não. É difícil, por causa que a empresa, ela precisa de um contrato de SLA. Ela quer um cara por trás. Por exemplo, você pode comprar, a HP fornece esse tipo de serviço de suporte para Debian. Mas ela não faz muita força. Eu sei porque eu já vi os contratos. Ela fala o quê? Eu te ajudo com o Suzy. Suzy está praticamente morta depois que a Tatmante comprou, né? Mas ela faz. Cara, vai para o Ubuntu. Não fica com sofrimento. Entre usar um Ubuntu e ter que usar um Suzy, ou pior, um Windows, cara. Vai lá, vai lá. Se estiver funcionando no Ubuntu, um dia você vai lá, você troca para Debian, o cara não vai nem perceber, cara. É só fazer um upgrade por apt-get. Quem já teve essa experiência de trocar de Debian para Ubuntu, via apt-get e voltar, cara, funciona. Então, assim, não tenha drama, não tenha papas na língua. Vai ser difícil? Vai. Não vale a pena brigar para convencer. O cara que está lá em cima, ele tem uma outra visão mais relacionada a contrato. Você não adianta explicar a bit para o cara. Fala, cara, o funcionamento tem muito mais disponibilidade, está usando nada. Cara, ele não vai entender isso. Fala assim, vamos ao Ubuntu, todo mundo usa. Outra alternativa é que tem a página de consultores, consultantes, www.debian.org.br Quem é consultor. Quem acessa a página, você tem que botar no site, um blog seu, escrevendo os serviços de Debian que você presta, você submete para a página por e-mail, é bem, nada muito avançado a inscrição. Você manda por e-mail, o cara verifica o teu link, aí ele bota lá, ele aprova a sua inscrição e bota o link da página que você botou. Está lá no Debian. Debian Consultants www.debian.org barra que está na máquina barra consultantes consultores Debian se procurar no Google vai aparecer. Existem empresas no Brasil, para o caso de governo, você que trabalha no governo, que prestam, fazem contratos de suporte para Debian, em esse caso, tem desde o consultor pequeno, tem empresas maiores para fazer até chegar no HP, por exemplo. E em outras empresas, é que ele já falou, eu prefiro não falar, gente, não estou recomendando ninguém, alô, alô, não estou recomendando, não estou indicando, é propaganda comercial, etc. Disclaimer, não assino embaixo, eu estou dizendo que existem, existem, aí cada um tem que investigar o seu, fazer o seu trabalho de casa, para ver as referências, etc. Porque tem empresas que não vão assinar contratos pequenos, existem grandes multinacionais também, que fazem, quando você bota o dinheiro na mesa, aparece, aparece, aqui no sul, a gente tem empresas, prestando suporte para Debian também, é chamar, botar o dinheiro, tenho dinheiro, eu quero alguém para levar a culpa no meu lugar, é isso, é bem isso que acontece, eu tenho dinheiro, eu vou pagar alguém para levar a culpa, para manter os Debian para mim, parece, vai ter, Outra alternativa? Uma ideia daqui a pouco seria, tentar trazer essas empresas, representantes delas, para vir aqui, o ano que vem, se apresentar, dizer o que eles têm a oferecer, porque muitas vezes elas ficam escondidas, só se a gente vai ter que catar mesmo, para poder achar, pois é, quem sabe? O que é que eles têm a oferecer? 5 anos é pesado mesmo essa questão, a gente que trabalha no mundo corporativo que precisa é uma coisa que os gestores sentem muita falta precisa de alguém que esteja lá, que não é qualquer alguém alguém que seja pesado mesmo que dê apoio, eu sinto muito isso lá no meu trabalho eu sinto muito apoio então essas coisas me lembram muito uma coisa que fica muito na minha cabeça é a questão do empreendedor que a comunidade tem que ser empreendedora mesmo tem que ir lá, montar um negócio crescer e estruturar porque esse não tem jeito, esse é o caminho o cara que tem um grande parque que no nosso caso tem 100 mil máquinas o cara não vai querer arriscar de jeito nenhum não vai as pessoas tem que mesmo empreender que ir lá porque como alguém falou aqui que os grandes eles oferecem suporte só que nem sempre do jeito que a gente quer então empreendedorismo é a palavra tem de variar dos portes tem de variar dos portes desde a empresa pequena até grandes parques eu trabalho em uma empresa grande então também enfrenta essa dificuldade tem que encontrar a plesa e tem aquela situação qual é o balanço tem que tudo melhor ainda se tiver alguém dando suporte lá é melhor ainda alguma pessoa fisicamente a gente sente falta então assim realmente é uma coisa que eu acho que é o caminho é isso mesmo a comunidade se juntar ser empreendedora ir lá participar para realmente pegar os contratos e estar lá e estar lá estar lá vendendo porque não tem jeito você está trabalhando com software livre na empresa você está lá trabalhando e a Microsoft está lá comendo pelas beiradas a palavra é essa eles comem pelas beiradas eles estão ali ah não a gente aberta a gente está suporte não sei o que estão lá se a gente brincar se a gente dormir no ponto então então parece que uma das ações de divulgação seria chamar e fazer o possível para ajudar os empresários que queiram participar da página de consultores enfatizá-los que existe aquilo para divulgar fazer o possível para então é uma das ideias que surgiu aqui vamos levar isso a mais debate vamos chamar atenção para esse detalhe ajudar o ecossistema econômico em volta do projeto Debian como o colega Hélio aqui estava falando todo mundo tem que pagar a conta no final graças a Deus eu pago com software livre eu vivo de software livre e de Debian e de Debian então porque é livre não quer dizer que seja tudo de graça o homem ora é caro porque tem e tem gente que trabalha e vive um Debian e estão escondidos por algum motivo então vamos ajudá-los nisso aí ações para divulgar e incentivar o uso de Debian outra coisa que a gente viu no ano passado anos anteriores e parece ter dado algum resultado e voltou a pauta de várias discussões na internet são escolas instituições de ensino nos governos estaduais de vários estados a gente notou que uma certa empresa de Redmond veio com carga total para cima dos estudantes vamos dizer um entusiasmo renovado e é de com as crianças que tem grande potencial de aprendizado que a gente tem que investir né eu num esforço pessoal e também de outras pessoas do grupo Debian Rio Grande do Sul a gente promoveu várias palestras e escolas de segundo grau e universidades e foi bem interessante isso tu nota uma reação positiva se tu apresenta bem os ideais do projeto Debian e curiosidade principalmente das pessoas como ganhar dinheiro com o software livre isso chama muito a atenção deles porque todo mundo está se preparando para entrar no mercado de trabalho quer conquistar seu espaço a gente apresenta diferenciais o profissional que trabalha com software livre e também no projeto Notoriamente tem um potencial de criar o seu diferencial no mercado de trabalho a sua empresa também pode conseguir isso aí são modelos de negócio e isso desperta interesse porque eles ficam ouvindo só aquela parte lúdica mas não a parte do dia a dia e dá para viver de software livre então será que a gente volta a enfatizar a alcançar os estudantes quem está iniciando se preparando para entrar na carreira profissional a gente eu e o pessoal quente é de Sapiranga já tenho já uma experiência de alguns anos a gente trouxe vários estagiários são jovens que estão fazendo curso técnico estão iniciando com a gente na prefeitura estão aprendendo quase que do zero aprender bem o básico numa escola então mais software livre débil mesmo estão aprendendo e se aprofundando no suporte com a gente inclusive eu até confirmei a linha nossa coordenadora pedagógica a gente tem o NTM que é um laboratório para ensinar a comunidade comunidade aprender informática e ela não está aprendendo com a Microsoft ela está aprendendo Debian está ensinando para a comunidade primeiro contato com o computador que ela está tendo ela está tendo com Debian ela está aprendendo a ligar o computador a entrar a utilizar as aplicações com Debian então assim são coisas que a gente consegue divulgar através do site da prefeitura ali mas uma coisa muito local então essa integração seria formidável até para o nosso crescimento profissional também de aprender mais tirar dúvidas no nosso núcleo no nosso departamento todos nós estamos utilizando as nossas estações de trabalho o Debian Test a gente já está se preparando e se aguardando a estabilizar para homologar 85% do nosso parque é Debian 6 a gente só não migrou tudo eu sou conhecido como exterminador do Windows quando eu sento na máquina o usuário já fica não tiro o Windows daqui mas se não me der uma boa razão para não manter eu tiro mesmo então a gente só dá não conseguir migrar 15% mas estamos na meta estamos pesquisando e tal é difícil é difícil tem aquelas coisas que não vale a pena o tu olha o esforço é muito grande por causa de uma aplicação que meia dúzia de usuários usa então a estratégia recente nas empresas governamentais que eu acompanho mais de perto é tudo tem ciclo de vida então deixa aquele sistema lá ele vai daqui a 3 anos ele vai entrar no final do ciclo de vida então a nova versão coisa que vai se criar se cria em só e aí vai indo aí tu vai substituindo eu acho que essa estratégia de começar forçando ela tem tempo muito curto de vida porque quanto hoje em dia importa o sistema operacional pra você fazer as coisas que você faz é praticamente irrelevante você conecta no facebook então você forçar o cara a usar Debian tá daqui 6 meses ele troca com o Windows porque ele não vai perceber nada abre o browser e continua navegando então uma estratégia que eu vi que é interessante pra jovens vocês já ouviram falar do Python pra zumbis é é um site bem interessante ele ensina a programação pra criançada pra fazer jogos então uma coisa que é interessante a molecada pode ficar mais interessada é mostrar como usar o Debian pra programar usando Pygames jogos simples jogos simples vamos fazer um jogo então estratégia sempre é essa começa com jogos uma das coisas que eu falei é pra vir aqui cara não tem papas na língua abre um Steam no site no nosso stand ali do Debian e fala assim é a máquina de jogos baseada em Debian ah mas isso não é Debian claro eles tem que começar em algum lugar tem que ver uma vantagem ver que é legal ali você começa a explicar melhor por isso que eu falo não seja contra os caras do Ubuntu o cara do Ubuntu ele não conhece nada e tem a comunidade do Ubuntu que é muito boa fica 90% respondendo como é que funciona pra onde que está o botão do Unity perfeito os outros 10% que querem saber mais o cara acaba chegando então não pode ter um preconceito tem que começar a deixar o cara gostar de alguma coisa e trazer o interesse então assim começa falando que é Debian mas traz o interesse pra eles ó vamos fazer um joguinho tem um joguinho aqui vamos aprender como é que faz um joguinho numa linguagem simples essa aqui ó é uma linguagem pra fazer joguinhos e começa eles vão começar a ter um interesse natural atrás disso e atrás e isso não vai ter só o sistema operacional porque não é Facebook não é internet é uma coisa relacionada ao sistema e vai ser legal pra eles então mais uma ideia enfatizar anagorizada o interesse por jogos Debian olha o SteamOS que está saindo aí né está em beta aquilo basicamente é Debian ele até começou num ponto mas depois por algum motivo comercial é porque o Debian é uma comunidade pura o disto comunitário não é uma empresa que faz contato é uma ONG vamos pensar assim é uma ONG então pra eles negociarem é diferente pra o plano de negócio da Val é diferente e está aí é uma coisa que vai vender bastante e gurizada e jogo eu tenho gurizada e recente é jogo é jogo o negócio é jogo botou um jogo legal e opa então tá aí então uma ideia de ação a gente começar a divulgar como fazer tentar mostrar isso o Python pra os umbis né e programar dentro do Debian aliás o toolchain de desenvolvimento do Debian é excepcional e precisa de mim também foi um dos motivos que me atraiu dentro do pra começar a usar Debian depois entrar na comunidade Debian é que o Debian é tudo na mão que controla a máquina e agora que a gente tem um parque razoável de máquinas pra gerenciar lá na equipe que eu tô se não fosse o Debian a gente já tava louco tudo é mais fácil porque muitos bravos tombaram no campo dos bits de batalha pra fazer uma coisa fácil de trabalhar tanto para o desenvolvedor quanto para o administrador de sistema e no fim das contas acaba melhorando a vida do usuário também que todo mundo é usuário tá pode trocar por favor vamos debater continuar voltar a debater os grupos de usuários quais os objetivos locais e os objetivos nacionais lembra que eu falei que não tem como o Brasil é muito grande países europeus são pequenos mas aqui o estado é maior que muitos países europeus então a gente tem que pensar em ações locais e ações nacionais o que que a gente pode pensar nisso ah o evento um evento que a gente vai debater ainda pensar sobre ele é o aniversário do Debian o Debian Day dia 16 de agosto o aniversário do projeto tradicionalmente a ideia é que cada grupo no planeta todo faça alguma coisa afinal é um aniversário vá tomar chope de cerveja junto faça um micro evento de um dia uma tarde alguma coisa para lembrar o projeto sentar todo mundo numa sala e contar causos de informática também envolvendo Debian também qualquer coisa mas tem que geralmente no sábado anterior e no posterior do dia 16 acontecem esses eventos no mundo todo se fazia muito tempo atrás não sei se está se fazendo agora que eu não consigo enxergar mas isso é o dia da instalação o Stalfest então seria uma boa ideia de repente de reviver isso começou isso nos Debian Day como o dia da instalação aí surgiu o festival de software livre internacional o FliSol alguns anos atrás a ideia é o que há alguns anos a gente pensou e é bom isso é participar o máximo possível dos eventos de outras comunidades que já estejam é participar do Fisle ter o FliSol em várias cidades do mundo participar no FliSol cada um vai lá faz uma palestra se dispõe a instalar etc e tal e tem outros eventos em lugares dentro do Debian Day nada impede de um grupo local ah eu vou fazer um Stalfest nos últimos anos aqui no sul pelo menos em outros locais que eu soube não houve tanta necessidade para Stalfest no evento específico que já outros eventos estavam acontecendo e o pessoal de Debian ia lá tem até um mérito da história do Ubuntu que apareceu porque é mais fácil o cara instala o Debian ali e fica meio perdido naquela parte inicial então de repente começa a aproveitar isso de colocar uma interface para o usuário que ele conseguisse usar melhor me desculpa mas eu quero responder esse mito que o Ubuntu é mais fácil do que o Debian eu uso o Debian desde de 2004 sou um dos fundadores do grupo de usuários de Debian do Paraná que infelizmente se desfez primeira vez que eu usei que eu tentei instalar o Debian eu não preciso nem dizer o que aconteceu foi uma desgraçada total cinco horas seis horas tentando fazer coisa não funcionou nada agora o Debian hoje me desculpa o Jesse e a partir do Lênin se dizer que o Debian é difícil ele não tem e o Debian hoje é dez vezes mais fácil de utilizar do que o Ubuntu e o Ubuntu é um mito que a gente tem que começar a destruir a gente tem que começar a destruir da facilidade do Ubuntu o Ubuntu vem com erros pesados com um monte de de compilação que você tem que fazer eu acho que a gente tem que começar a voltar a dizer o Debian é a grande disto que nós temos que depender enquanto liberdade do software livre em termos corporativos na prefeitura nós fizemos em três meses fizemos duas ondas uma primeira onda de padronização do sistema operacional uma distribuição uma versão da distribuição do Debian 6 para todas as máquinas quase sei o que quase trezentas quase trezentas estações segunda onda vamos verificar as aplicações padrão para todas as aplicações LibreOffice versão tal papapapá perfeito hoje é raro tanto que eu deixei um estagiário quase toda a equipe ficou um estagiário para dar suporte para cerca de duzentos a trezentos usuários porque o problema que eu tenho hoje muito raro a impressora que desabilitou mas é por uma questão de rede e não do Debian porque nós temos alguns problemas de rede a aplicação terceirizada de um software proprietário via navegador então não é problema do sistema em si então vale a pena e ó eu faço um treinamento intensivo quando o estagiário entra é uma semana só para a instalação do Debian e uma semana o guri já sabe instalar sozinho o Debian e todas as aplicações o pacote de aplicações falando sobre instalação ano passado eu participei do Flisold de São Paulo esse ano eu não consegui participar o que menos teve foi instalação hoje em dia ninguém mais vai como é que instala Linux isso aí não acontece muito mais e sobre a canônica só para falar a canônica não aceita patch se você mandar ela fala assim eu não aceito manda para a Debian eles falam isso mesmo você quer ajudar é na Debian eu sou um Debian eles respondem a si mesmo eles não são esse bicho feio não é bem isso aí não eles são uma interface para Debian e deixam isso bem claro você quer me ajudar vocês ajudam o Debian uma coisa interessante como eu trabalho em empresa grande tem essas questões e para vocês aqui da prefeitura também pode ajudar o Debian caso alguém ainda não viu as notícias lá do Debian começou formalmente a versão Long Term Support LTS então a primeira que eles estão observando alinhando os procedimentos é a Debian 6 Squeeze que é a versão anterior estável ela vai ter suporte que iria acabar agora vai ter suporte até 2016 foi declarado isso tem que tomar um certo reserva ali porque não vai não vai ser até agora que seria o prazo normal seria tudo tudo que tivesse no repositório main agora para a próxima não vai ser tudo 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 mas os pacotes VIP assim vamos pensar o objetivo é que tudo seja main tudo que esteja na seção do repositório main principal livre seja também suportado além do prazo que já era que era um ano depois do lançamento da versão seguinte o Easy 7 vai ser LTS também ainda é um desejo não é uma declaração é assim vamos ver como anda o processo todo porque não é só a equipe de segurança que vai ajudar os mantenedores dos pacotes também tem que ajudar nesse processo eles pediram ah tu tem uma empresa que depende muito do abaixo ajuda a gente a manter os pet fazer os backport de segurança eles chamaram e apareceu várias empresas apareceram várias empresas para ajudar nos processos então se isso pegar massa crítica engrenar vai seguir adiante e para a próxima no set eles vão anunciar se Deus quiser ó gente deu certo alinhamos o processo de trabalho e vamos poder também garantir cinco anos para o set que já é a versão atual estável tá voltando aqui os objetivos locais e nacionais podemos dizer assim cada grupo regional conversar com seus integrantes e participar de eventos locais realizar o Debian Day que a gente viu de observação que a maior parte dos eventos que dá certo é um pequeno evento de palestras técnicas uma das coisas que é um diferencial do projeto Debian é o nível técnico das pessoas que participam os eventos Debian Day que a gente realizou aqui no sul que teve palestras técnicas atraíram o público e todos que estavam lá gostaram do nível das palestras para nós do sul do Debian e do Rio Grande do Sul um problema era a data do FISL que saia todo mundo exaurido do FISL e dias depois já tinha o Debian Day aí estava todo mundo não aguentou cansado sabe levava um fartão assim de software livre e trabalho porque é um evento que quem trabalha no FISL se cansa bastante e dava uma certa desmobilização mas era uma dificuldade e vários anos contornados outros não outros não se contornou isso em outros estados não tinha tanto isso agora este ano a gente tem uma distância entre 16 de agosto e 7 de maio até lá todo mundo já tomou bastante cerveja já comeu churrasco ou comeu uma salada sei lá um vegetariano e já se recuperou né e vai poder organizar reinventar a roda sei lá cada grupo fazer por si só sem trocar informações do que dá certo que a primeira dificuldade que eu vejo ao longo dos anos assim é ah como é que aqui na minha cidade eu vou fazer um evento de uma tarde por exemplo uma tarde no sábado seguinte eu deve andar eu não tenho a menor ideia de como fazer eventos a primeira dica é participar do evento dos outros que é o que a gente estava fazendo nos últimos anos assim é enfatizar isso pegar know-how com os outros vai no FreeSol vai no FaceSol de Software Livre vai qualquer evento que tu vá lá vá como palestrante vá como ajudante ah eu vou ajudar a organizar que sempre falta quem ajude qualquer evento sempre falta então vá lá ajudar e aprender como é que se faz é o melhor jeito é o melhor jeito aprender com outros que estão fazendo os eventos pegar dicas nas listas no próprio site da comunidade Devem Brasil tem várias coisas para ajudar ah checklist mínimo ah ah eu quero é essencial ter um coffee break não não é essencial ajudo ajudo ah mas de onde é que sai isso ah tem que conseguir um patrocinador ah então pega as dicas como é que eu consigo um patrocínio troca uma divulgação de uma empresa local empresas de treinamento de suporte de suporte por exemplo locais gosto de arranjar uma divulgação que tem um custo muito baixo para eles né o pessoal aqui do sul que é notório em conseguir patrocínios bem interessantes é o pessoal de Novo Hamburgo aqui na Grande Porto Alegre não sei quem é aqui do sul os eventos deles são show muito show não se deu até hoje não sei ainda como tem que aprender conseguir a manha de conversar eles saem atrás de tudo quanto é empresa viram um mini fizle aqueles eventos deles ali e aqui na cidade no centro local certo então a gente tem que aprender com isso tem que ir lá tem que aprender fazer trabalhar maximização de homenhoras disponíveis bom gente falta tempo eu tenho minha vida para tocar e tem que todo mundo tem o resto dos seus interesses na vida então tem que achar formas de aprender com os outros diminuir a repetição de trabalho e fazer trabalho duplicado isso é uma sugestão agora a gente tem que pensar em como fazer isso melhorar nos grupos Debian Brasil ao Brasil assim vamos dizer um ano dois anos a gente pensou isso vamos chamar quem não tem um grupo regional fixo estabelecido participa da comunidade Debian Brasil ponto org nós temos uma página aqui no software livre ponto org que é a nossa página de comunidade então ah eu não tenho na minha cidade bom quanto tu ainda não se organizou não achou mais gente ali vai participando ali e daqui a pouco tu descobre participa das listas dos fóruns etc e descobre tem mais gente tem mais gente na minha cidade eu tenho na cidade do lado já vamos conversar trocar uma ideia daqui a pouco forma um grupo que nem o nosso colega Adriano que está chegando ali desculpa a intervenção mas ele é lá de Novo Hamburgo e tem o grupo Vale dos Sinos então uma série de cidades ali Sapirana tem o grupo regional assim de várias cidades limítrofes ensaiei para dizer isso então aos poucos vão se conhecendo e vão articulando como eu falei o pessoal ali do Vale dos Sinos é super organizado mas isso não caiu do céu o pessoal começou a se procurar teve intenção o colega ali do Paraná olha o Paulo Henrique está por aí mas tem de novo o pessoal se dispersa tem que arrebanhar chamar o povo ah não tem mais o site local o cara usa Deben Brasil a comunidade Deben Brasil para começar dali a pouco cria o suficiente ah nós temos que tratar assuntos do evento local tudo bem aí eu faz uma parte ali vai vai debater até atingir esse nível de massa crítica para ter o site próprio lista própria usa o da comunidade é melhor ter esse contato do Brasil todo certo pode trocar ali por favor e leva de novo ao planejamento sobre o site da comunidade do WIC tão aliado com o objetivo do grupo houve um debate há uns tempos atrás e a gente tem que repensar isso se vamos continuar assim ou vamos lá e quais as oportunidades de melhoria para quem não sabe há alguns anos atrás dois anos atrás deu uma tragédia física no servidor perdemos o site cadê os backups toda aquela chumela não não vamos usar agora então ficou depois de muito pensar começou assim e se foi para o site da ASL o software livre ponto org que é um site de rede social da associação software livre e qualquer grupo de software livre pode pedir para criar uma comunidade ali e vai funcionar então eles fazem a parte técnica para nós aí a gente parou de se preocupar com isso e a gente tem que aprender a explorar melhor uma das coisas que surgiu foi que o grupo aqui do sul era mais ativo nisso e aí passou algumas ideias para o grupo Debian Brasil que também tem a página ali é a nossa página oficial toda aqui da comunidade se tu digitar debianbrasil.org tu vai parar na página de entrada que é o nosso wiki oficial que é outra coisa que a gente tem que debater aí o wiki a gente debateu e viu que tinha uma barreira de entrada muito grande para as pessoas novas chegar e participar e levar a medo então a gente deixou meio de lado o wiki tem enfatizado mais o uso da página dentro do software livre.org da comunidade Debian Brasil ali dentro vocês estão aí tudo com dispositivos podem acessar logo e verificar isso aí outra uma coisa que surgiu assim de a gente pensar e trazer para debate falando já em programação é o que o site da ASL não parece ter um design próprio para celulares e agora por exemplo daí a gente baixou aplicativo para programação do FISA porque não tem um aplicativo para site da comunidade ou um redesign com a comunidade do Nosfer da ASL para funcionar bem em dispositivo móvel fica prático de a gente usar lá fórum tem fórum tem os posts tudo ali é que ele é pensado só para desktop infelizmente um design para isso só não não dá muito certo usar no celular e hoje em dia dispositivo móvel é o que tem para todo mundo tem mais celular no Brasil do que gente vocês viram essa última estatística né e uma boa parte disso é smartphone de repente uma atividade para a gente começar a pensar é até alguém começar a pensar num aplicativo ou num design ou um CSS para a gente usar o André falou falou acho que ficou meio confuso ninguém entendeu nada é o seguinte a gente está vendo uma migração de forma de comunicação antes a gente a nossa forma de comunicação era muito forte por e-mail a gente tinha o Debian português user e o tráfego está despencando então a gente começou a propor como é que a gente pode mudar para o Debian Brasil 2.0 para o ano 2000 nós estamos muito nos anos 90 uma nossa forma de proposta foi a gente migrar tudo para o ambiente de atmosfera do software livre.org mantido pela SL por que? você quer ajudar a Debian quer ajudar a comunidade como é que você ajuda o Debian Brasil? tem um lugar para a gente botar dinheiro dar dinheiro por mês? não tem não existe uma entidade para a gente dar mas existe a SL você ajudando a SL você ajuda eventos como esse aqui então se você se associa a SL se ajuda a manter a infraestrutura e eles tem esse ambiente no Unosfero então o Unosfero que eles usam que é livre é feito por um brasileiro não é fácil fazer upgrade porque tem muita gente usando então mesmo que tenha as novas features qualquer upgrade de novo impacta muito forte em tudo então eles vão devagar então nossa página lá ela tem a cara do software livre.org não tem cara do Debian Brasil mas estão lá nossas coisas então a gente tinha o que? a gente tinha uma página web num servidor qualquer que foi que deu pau então a gente decidiu migrar para lá e existe entre essas coisas o Wiki o Wiki foi uma batalha fogo gente chorando aquela coisa por quê? no Wiki ele deveria ter informações para gerais sobre o Debian Day e tinha até hoje tem lá o Debian Day de 2012 acho 2011 e ninguém mais está atualizando por quê? primeiro deu pau em senha você não conseguia criar login e só tem uma pessoa que tem o acesso e ele não compartilhou então se a gente consegue falar com ele a gente não consegue mexer então qual foi a nossa proposta? vamos sair vamos sair para onde? vamos migrar para o nosso fero dentro da SL por quê? porque lá você não tem um dono você tem uma comunidade você pode delegar administradores cara, acabou deu pau no DB cara, assim entra o PSL e fala cara, o banco de dados está dando pau não conseguiu fazer login e eles resolvem tem um problema que não funciona em celular? eles têm eles sabem estão trabalhando para isso mas vai levar tempo ao contrário do nosso Wiki se hoje a gente quiser adaptar ele para um Wiki mais novo cara, você sente e chora só que dentro dessa mudança um dos problemas que aconteceram foi o seguinte lá, junto com o Wiki de comunidade tem um Wiki de tradução de páginas do Wiki do Debian que eu acho que não devia nem estar lá devia estar lá no Debian o Debian tem uma parte do Wiki dele é, então ficou nessa briga porque vai perder vai perder vai perder a minha recomendação na época continua a mesma ignora aquilo, o tráfego despencou ninguém acessa dificilmente alguém acessa e vamos partir para outra e nós partimos é, o Paulo ele não chegou ainda deve estar vindo ele falou que vinha falou, poxa não deu certo cara, eu acho que foi um sucesso porque o nosso tráfego estava despencando estava mesmo e continua despencando as pessoas estão abandonando o uso de e-mail não é que estão abandonando o software livre são coisas diferentes mas por exemplo uma coisa interessante a gente queria mudar de mídia e a mídia mudou mas não como a gente queria hoje a nossa maior comunidade ativa é do Facebook cara, por incrível que pareça então assim tem um ponto assim porra, mas é no Facebook cara, é mas se você quer encontrar pessoas e pessoas novas infelizmente está lá eu vou falar para vocês as conversas lá estão muito boas o nível técnico está muito bom não, mas teve oportunidade então assim são coisas que estão acontecendo e uma dessas do debate e aí continuamos onde vamos fortalecemos no Facebook porque trazer para o Nosfero a gente tem tentado não está sendo fácil o ambiente do Nosfero não é tão bom ele é bem complicado ficar e mexer pois é essa do Facebook a gente vai debater depois está no tópico está no tópico agora a gente tem que pensar isso aqui do 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 nosso site eu acho que ele cumpriu bem os objetivos até agora agora a gente tem que pensar o que fazer mais melhorar mais como atrair mais gente para usá-lo para trazer a turma esparramada pelo Brasil ali o colega ali de Paraná enquanto ainda está sem o site local do grupo Paraná que se dispersou voltar a reagrupar o povo etc então usa o Debian Brasil para isso uma coisa que foi feita que eu achei bastante interessante que o André fez é ele publicou no Debian Brasil do Nosfero e publicou o link que aí ele faz aquela renderização no Google Plus no Facebook isso é interessante porque quando o cara clica ele é redirecionado para o site acho que foi do Encontro de Comunidade que você publicou não foi? está lá está funcionando isso é uma coisa interessante isso que ele está falando acho que não fui eu pessoalmente mas foi outro integrante da nossa comunidade que eu acho que não está aqui no momento mas funciona a gente tem que melhorar nosso site acessem lá e vejam e deem ideias entrem lá no próprio fórum e deem ideias como a gente melhora mais para atrair mais gente para tornar meio de comunicação e divulgação como o colega ali falou desculpa teu nome o Fábio falou como a gente vai ajudar quem quer ganhar vida trabalhando com software livre e com Debian a página oficial do projeto é o Debian Consultants mas a gente pode bombar isso por nossa iniciativa uma das ideias que surgiu antes no ano passado mas não foi tão longe eu acho que por acanhamento e até na empresa que eu trabalho também existe uma dificuldade burocrática formal é casos de sucesso não sei se o colega aqui de Sapiranga pode divulgar as coisas que está fazendo lá então se puder a gente publica bota lá em Sapiranga fizemos assim assim e funcionou isso é bom aí outra prefeitura outra empresa vai olhar prefeitura maior que a minha empresa é menor que a prefeitura dele não consegue tem que ter um jeito vamos conversar com ele vamos aprender algumas dicas o site por exemplo para coisas muito grandes de governo o software livre Gov.br tem a comunidade Sisley que é governamental não é para empresa privada é para governamental é troca de figurinha dicas coisas como fazer migração para milhares de usuários como fazer um plano de ação de divulgação isso não é feito em dois, três meses é anos de trabalho e muita coisa deu errado e se aprendeu o que dava errado então pelo menos vocês inventem erros novos na próxima os erros que já existiram não adianta repetir é só perda de tempo então a gente pode pensar nisso usar a nossa página para divulgar quem trabalha e divulgar iniciativas que deram certo passar as dicas isso funciona isso não funciona para a implantação lá no caso da prefeitura outro quem possa falar na minha empresa a gente tentou fez assim deu errado e fez assado deu certo uma grande coisa para ajudar outros pode passar ali a tela por favor porque a gente está se alongando plano de contingência algo que a gente já falou é o que o WIC ainda continua com essa situação a gente precisa vários responsáveis a página da comunidade no no software do software livre org agora Debian Brasil ali dentro e o Debian RS que eu participo e de outros tem o Debian Bahia também participo ali dentro do software livre.org grupos regionais participam ali esses já tem backup esses já tem vários responsáveis a gente não quer ter um ponto de falha então a gente vai ter essa solução já agora não sei como vai ser com o WIC talvez a melhor abordagem seja simplesmente deixa ele lá porque surgiu esse complicador de uma parte dele está sendo usado para um trabalho oficial do projeto Debian aí é complicado não pode interferir formalmente num trabalho oficial aí misturou as coisas ficou um pouco mais difícil mas então tá a gente deslocou para o site software livre.org comunidade ali vamos lá eu estou falando muito chega a secar a boca aqui vocês estão falando um pouco isso aqui não é uma palestra é um debate então por favor intervenham mais por favor troque planejamento de linha da atuação até o próximo FISG algumas coisas a gente já debateu aí é uma boa ideia a gente fazer palestras em instituições de ensino olha se uma certa empresa de Redmond tá voltando com carga total em cima desse assunto eu acho que é uma ideia que a gente tem que levar com muito carinho tá iniciativas pessoais de grupos regionais em cada estado a gente tem que continuar esse debate aqui na lista de discussão nos sites de comunidade nos sites de redes sociais a gente vai chegar ali depois para debater isso aí mas tem que fazer isso acontecer porque as crianças e os alunos de segundo grau e de graduação estão sendo cooptados pelo lado negro da força a gente tem que fazê-los enxergarem a luz a luz liberte-se esse corpo não te pertence mais vai direto cara a minha vida profissional mudou muito trabalhando com software e mudou ainda mais trabalhando com hoje eu vivo com débil eu pago minhas férias com débil viagem moro visto por estar usando débil então é possível possível tem gente que está muito bem obrigado também usando débil então é possível a gente tem que mostrar essas coisas para os pequenos que estão chegando e criança é muito fácil aprende meu guri usa desde os 3 anos de idade não vai me dizer que é difícil peraí que ele pediu o microfone sobre as palestras em instituições de ensino eu e o Guilherme e o Robson também a gente faz curso técnico em uma escola lá de Sapirã e até eu entrar na prefeitura eu já tinha visto o Linux mas nunca tinha mexido é tudo em Windows eles não ensinam o Linux que nem tudo que eu aprendi foi eles eu chego lá eu falo com os outros eles não ajudam deixa eu falar esse é outro problema uma estratégia que todo mundo faz inclusive a Red Hat faz é distribuir CD o problema é como é que a gente distribui CD distribuir CD é fácil o problema é como é que a gente faz o CD tem que pagar do bolso isso infelizmente a gente não tem uma alternativa quem quiser ter uma adoção maior vai ter que pagar do bolso a gente não tem jeito ano passado você lembra disso a gente estava na mesa aqui veio a menina e falou assim oi vocês são do Débora? nós somos oi eu queria vocês tem um CD aí pra dar? eu falei não posso te dar um abraço serve? não funcionou tá longe pra Brad Pitt não serve tu depende se a gente tiver um colaborador nesse patamar por causa disso eu não sei se a gente conseguiu eu não vi como é que ficou eu pedi pra trocar a comunidade do Ubuntu ficar com a gente na mesma mesa porque fica lotado de gente pra pegar CD aí eles pegam um do lado e vem do outro vamos ver se dá certo ano passado a gente teve aqui no FIS o Instituto Educacional de Novo Hamburgo INH tava com uma uma máquina da torradeira da liberdade acho que era esse o nome isso né é ela queimava CD ali era uma máquina feita toda em casa vamos dizer tava gravando ali o CD o cara conseguiu uma pilha de CD de algum patrocinador né e mas foi também durou um, dois dias acabou esse toque esse tubo de CD foram né daí uma ideia pros eventos regionais ou talvez pro próximo FIS ou pra esse alguém correr aí conseguir um patrocínio a gente conseguir um tubo de CD aí DVD hoje né hoje é o mesmo preço DVD adesivo é é pra opa peraí que pediu ali o microfone senta lá e mais na frente é mais fácil de eu alcançar o microfone Oi meu nome é Sérgio Mendes eu sou da prefeitura de Glorinha estado do Rio Grande do Sul e o o lado negro da força tá tomando um baque com essa última vez que última notícia do dia 8 de abril né da queda do do Windows XP e o processo de migração foi feito emergencial e pra pagar licença tá difícil nem uma secretaria da fazenda vai querer e vai abrir mão disso daí e o processo é de economia e eles tiveram que cair na mão do software livre então pra nossa felicidade hoje nós estamos trabalhando com software livre estamos entrando nessa camada né e fazendo um sistema que é o sistema formiguinha estamos treinando dois por um né duas pessoas vão até um setor e vão fazendo um sistema de treinamento claro que pra prefeitura de uma cidade pequena como Glorinha isso daí tá sendo até mais fácil né mas a minha maior felicidade é saber que tu tem software livre né e tu trabalhar com ele nas escolas nós temos quatro escolas de educação fundamental e os laboratórios todos eles com software livre né mais precisamente com o programa do MEC né que eu o Linux Educacional então pra nós tá sendo muito vantajoso isso daí claro que isso daí só faz o que? dois anos que nós estamos trabalhando né o lado negro o lado negro da força tá perdendo né nem tu brincou né e pra nós é uma felicidade porque o que que acontece nesse nesse ponto nós estamos dando abertura aos nossos alunos da Secretaria de Educação a um novo conhecimento né e muitos deles estão adquirindo nós temos um evento né dentro da Secretaria de Educação que o aluno traz o CD né e nós pegamos o CD e queimamos o CD e passamos pra ele e somos capazes até de virtualizar esse processo através de um programa que vocês conhecem da Oracle né e o que que tá acontecendo eles tão gostando e já tão já colocando já né eles não tão mais virtualizando mais entre colegas né e fora os outros projetos que tem que é o projeto da área de educação que é a robótica então o que que é a felicidade nós sabemos sabemos que robótica e software livre né caminham juntos então pra nossa felicidade é isso daí obrigado pelo espaço vocês tem que trocar figurinhas aqui de prefeituras ó e lembrar lembrar gente ó pra gurizada jogos o Steam OS já está conseguindo mais desempenho que naquela máquina aquele outro sistema já está conseguindo mais e gamer que é FPS direto que é desempenho ó vamos fazer aquela ideia que foi debatida antes que chegou um pouco depois que é ensinar a gurizada a programar a brincar com um programinha simples fazer joguinho quatro dias vamos fazer um joguinho vocês vão criar um joguinho tá vai ser um jogo mais simples pra começar pronto a gurizada vai ser opa opa vamos criar o nosso jogo e cara jogo dá dinheiro sai o colega aqui mas jogo dá dinheiro uma das maiores teve aí eu não gosto daquele jogo eu não recomendo é é é sim mas jogos é um negócio bilionário hoje em dia bilionário é é é e e o Steam OS é baseado em e já tem mais desempenho o mundo tá migrando pra smartphone tablet isso é um problema porque smartphone tablet é Linux é mas ninguém enxerga nada e nisso nós estamos bem atrasados quem tá na frente quer queira quer não queira foi a Canonical quando ela fez aquela interface do Unity que foi justamente pra integrar e veja que não é simples que ela não conseguiu lançar até hoje o telefone né foi a única que saiu pra frente a Firefox saiu com o Firefox OS também não deslanchou mas o futuro vai ser esse tipo de plataforma e como é que vai ficar a Debian nisso já pensaram? vamos a pensar gente aqui a gente o nosso tempo tá correndo a gente desculpa eu devia ter falado isso antes eu participei de um projeto no Paraná muito usado chamado Paraná Digital talvez eu não sei mas talvez uma das maiores redes de software livre do mundo são em torno de duas mil escolas uma interligada a outra usando Debian no conceito do multiterminal multiterminal fomos nós no Paraná e eu ajudei a testar isso que colocamos em prática depois o MEC pegou e repassou só isso bem rapidinho esses casos a gente pode publicar lá já tem a surgir o artigo pode encaminhar pra gente botar no site da comunidade Debian no Salto Alivio então porque eu trabalho na Secretaria de Educação de Taubaté e a gente tá querendo implantar o Debian lá também o problema que a gente encontrou foi exatamente instalar em multiterminais porque todas as escolas tem o Debian porque ele precisa de um outro software pra poder gerenciar os multiterminais o multiterminal do MEC não é o multiterminal do Paraná começa por aí no multiterminal que nós fizemos no Paraná é totalmente livre o multiterminal do MEC tem uma coisa proprietária lá de uma empresa canadense que faz que transforme em multiterminal aquelas questões no Paraná nós temos foi feito outro conceito de multiterminal outro conceito de multiterminal do Paraná e Taubaté Taubaté temos que congregar essa gente toda dentro do Debian Brasil pra trocar figurinha temos ali Sapiranga também o colega aqui quer falar? Bom dia eu trabalho no Sinecta 2 só pra comentar mesmo lá a gente utiliza na parte de servidores mais ou menos 50 servidores todos eles todos eles com Debian pra comentar sobre o que o rapaz ali comentou na época só pra confirmar isso na época a gente eu como aluno eu utilizei isso aí também eu utilizei a infraestrutura que ele falou ali de multiterminal que a gente fazia lá numa escola pública um curso técnico e a gente utilizou e realmente funcionava muito também só pra comentar eu também cheguei a participar do que ele falou ali como aluno só que pra galera do interior eu não sei mas é que nós tínhamos dificuldade porque desde pequeno a gente começa usando o outro lado mas é devido a falsificação porque na verdade ninguém tinha comprado soft nada na minha cidade era tudo falso lá e daí na escola eles ensinavam a usar o Linux só que claro na minha época eu não vi a diferença de igual usar só na questão de jogo que criança é criança mas isso agora a gente já começa a ter a solução como agora a gente tava conversando olha aí ó gente tá surgindo informações alguém tinha solução alguém tinha um problema e não se achavam a gente tem que levar todos vocês e outros que talvez estejam perdidos por aí pra dentro do site da comunidade pra essa troca de figurinha de repente lá o prefeito até tava batendo cabeça há meses e o colega aqui mas eu já tenho pronto há anos funcionando e não se sabiam não se conheciam não sabiam que existia a solução pro problema e devido ao debate que quando terminar aqui eu vou procurar o colega ali nós ainda não migramos nossos labs nas escolas que usam multeterminais justamente por isso porque a gente ainda não conseguiu encontrar a solução olha aí gente eu digo assim tem o nosso espaço da comunidade é o espaço 01 ali aqui no cantinho a gente eu vou pra lá daqui a pouco gente vamos pra lá é o espaço pra gente se encontrar e debater depois dessa reunião aqui tá vamos lá e vamos usar aquele espaço que a gente tem pra trocar essa figurinha vamos se encontrar na internet pra trocar essa figurinha e de repente vai aparecer mais gente quando começar a gente a publicar essas coisas esses casos e como resolveu vai aparecer assim como apareceu aqui de outra prefeitura né vai aparecer Glorinha também né vai ter outros problemas de repente Glorinha nem sabe que vai enfrentar que a gente já descobre isso quando começa a crescer começa a aparecer problemas de crescimento que outros já sofreram e ainda nem sabe que vai bater com aquilo logo adiante a gente tem pouco tempo aqui essas ideias aqui são perguntas a gente vai continuar levando isso pra diante o que que vocês tem a falar disso essa ideia de levar tudo pra comunidade lá pra trocar figurinha parece que dá interesse ali palestra evento de TI participação a gente já falou artigos em publicação técnica tem a revista software e espírito livre e a do LibreOffice a gente podia botar cada um desses slides como tópico lá no Debian Brasil no Software Libre.org pra discutir o que vocês acham aí embaixo a gente vai comentando vamos lá vamos lá mais uma ideia vamos transpor isso pra lá tem um fórum lá pra debater registro de casos de sucesso parece que é evidente que a gente precisa disso pra saber as soluções que já existem divulgação de fornecedores assim surgiu já estava em debate surgiu de novo aqui né e o Debian Day 2014 local e a comunidade de rede social sótua livre org a gente vai ter que continuar a debater isso não esgota o assunto aqui mas pelo visto essa pré-pauta já tinha o interesse latente dos outros que vieram aqui hoje então a gente viu é real a gente precisa fazer alguma coisa pra ajudar essas pessoas que estão nós e outros que estão perdidos por aí que estão dispersos e se achando sozinhos você não está sozinho tem outras pessoas com problemas e soluções a mão pode trocar por favor olha aí várias comunidades e várias redes sociais a gente tem a nossa vamos chamar de oficial no software livre org tem o wiki lá mas não é uma comunidade é documentação registro de coisa aliás aquele problema tem uma parte dele que é para um trabalho oficial aí é sensível a gente não pode ficar mexendo nisso existem as fanpages e profilers no facebook google plus twitter idêntica tem grupos no facebook tem comunidades comunidades no google plus tem listas de discussão oficiais que eram os canais oficiais do debem brasil dos grupos regionais eu opinião pessoal eu gosto mais do email mas a gente já concordou que o mundo está girando e as coisas estão indo para outra direção existem fóruns existe irc que está está no irc e tem os blogs de várias comunidades e o da nossa está lá no osfero das comunidades software livre org lá do debem brasil tem isso a gente pode usar e não está explorando tão bem já teve mais rápido caiu estamos voltando a usar um pouquinho mas não estamos usando e temos que pensar o que fazer isso e as listas do projeto debem oficial que é as debem de usuários de dúvidas técnicas o que eu estou separando essas listas do projeto debem para dúvida técnica porque eu digo assim dúvida técnica é bom ter as listas e os fóruns oficiais do projeto mas dúvida de trocar figurinha de articular evento etc eu julgo e outros já julgaram isso mas a gente está aqui para debater isso separar nessas coisas de site da comunidade de usuários então a gente não é uma lista técnica como é que configura impressora ou a placa de vídeo é lista de usuários do projeto debem lá tem mais gente usando e mais gente capacidade tecnicamente então a probabilidade de ter uma boa resposta é maior como é que vamos fazer um evento bom então é na nossa comunidade de usuários debem Brasil que a gente vai debater ah vamos participar do flissol não vamos vamos fazer o deb and day não vamos como fazer vamos transmitir não vamos transmitir esse tipo de coisa uma sugestão para evento local algo que é simpático e dá bons resultados aqui no sul pelo menos é pedir um quilo de alimento não perecível para atuar para uma instituição fica legal isso não é obrigatório mas sempre gerou bons resultados agora a gente tem o seguinte como a gente debateu o que é que está bombando ultimamente eu observei duas comunidades de maior atividade e maior número de usuários que são no facebook e no google plus tem milhares de usuários e a mais ativa é a do facebook ah mas é uma empresa privada etc bom tem aquela música antiga lá vamos onde o usuário está o povo está lá vamos lá vamos entrar junto vamos trazer tópicos interessantes para discussão para levantar se o povo está no facebook então vamos também no facebook o povo está no g plus vamos para o g plus estão usando o twitter vamos usar também mas aí pô temos que ter tempo e dedicação de repente algumas pessoas se focam se tem intenção declarem suas intenções olha eu vou atuar fortemente nessa ou naquela comunidade e as outras não eu vou atuar no twitter eu vou atuar no google plus eu vou atuar no facebook eu vou atuar só no software livre org lá na página do deb tudo bem devem brasil tudo bem mas a gente tem que lembrar que existe essas comunidades todas espalhadas algumas não fomos o grupo foram surgindo como eu disse tudo surgiu e criou massa crítica esse é o truque criar massa crítica a comunidade do facebook não foi alguém que está aqui nessa sala que criou mas está lá tem milhares de usuários e agora está funcionando bem está trocando boas ideias a do google plus também tem duas lá e a gente tem que pensar nisso vamos atuar quando eu falei aqui que a gente tinha comunidade lá no facebook todo mundo fez assim você sabe quantas pessoas tem na comunidade do deb em brasil do facebook quase 4 mil pessoas a outra que é muito boa é software livre brasil sabe quantas pessoas tem 8 mil pessoas quando eu publico um post no meu blog eu publico no twitter publico em todos inclusive no no sfero publico no diáspora e eu acompanho de onde vem o maior tráfego de pessoas acompanhando cara facebook e as conversas lá tem assim ah no meu deb não funciona vai desde reinstala tudo com o jesse a muda para a arc a cara que responde certo mas cada thread tem 140 150 mensagens você acha que a gente consegue isso numa lista de e-mail cara morreu o futuro infelizmente está em rede social nunca pois é mas as 10 primeiras que é bobagem eu já não continuo pode ser que lá na centésima tem um baita post ah mas as li pois eu concordo com o andré a lista de e-mail sempre para mim foi a preferida por isso até porque é a pessoa que realmente está afim de participar de trocar ideia que vai pô eu participo há mais de 10 anos isso é que eu não participo do facebook não sei não não tem mais a lista quando tinha é mas o problema é que não se promove eu acho mais a qualidade da participação de quem intervém lá é que melhora o nível quando eu entrei nos primeiros dias que eu pessoal isso não é opinião oficial tá gente é coisa pessoal primeiros dias que eu entrei lá eu achei está triste a coisa aqui vamos melhorar esse nível aí e vamos levantar e chamar a galera que está escondida assustada com essa essa abobrinha era abobrinha era uma quitanda inteira né então aí a coisa começou a melhorar e foi aparecendo outras pessoas trazendo temas a debate respondendo de forma tecnicamente correta encaminhando para leituras sensatas a documentação do Debian é muito boa é muito boa o wiki oficial wiki debian.org é muito bom e todo mundo pode colaborar eu já publiquei várias coisas dentro do wiki do Debian oficial e cada um pode ir lá e propor e outros vão revisar e outras coisas que eu comecei a publicar páginas evoluíram porque mais gente colaborou é isso a intenção do wiki então a gente tem que participar e aí que está até um monte de comunidades e redes sociais e temos que entrar lá e trazer a turma para pensar do jeito der que é conhecer melhorar o nível técnico participar ativamente trazer chamar atenção trocar figurinhas como uma colega ali de Taubaté o colega de Paraná tinha a solução para o problema dela que também a solução para o problema do que essa pessoa aqui de Sapiranga e eu sei lá o que tu ainda vai enfrentar em Glorinha que tu está começando agora de repente ele já passou por isso e ele já sofreu e achou a solução para o que tu ele chega e te avisa cara quando tu chegar a mil usuários tu vai enfrentar isso é tu vai saber essas coisas e vai se preparar para isso porque ele já passou por isso tem uma solução vamos levar isso tudo para as nossas comunidades a página do Devam Brasil debater dentro das listas e listas fanpages profiles comunidade rede social e aí para que lado a gente vai no momento eu estou tentando fazer o possível para participar do maior número dessas comunidades todas mas todos temos que pensar nesses termos e daqui a pouco as coisas vão convergir sempre que possível eu encaminho uma resposta em alguma comunidade para um post dentro do Devam Brasil da nossa comunidade Devam Brasil publico lá alguma coisa está lá ou a resposta é a documentação do Devam publico o link da documentação do Devam que está lá a resposta está no wiki do Devam está lá no wiki do Devam vai para lá não precisa inventar gambiar gambiar isso é outro traço comum do projeto Devam oficial horror a gambiar gambiar é coisa fraco Chuck Roy não aprova então gente sugestões o que vamos fazer estamos falando aqui comunidade a atividade hoje está se deslocando das listas de discussão oficiais que tem os links lá no Devam Brasil dentro da comunidade de software livre org tem as listas de discussão que elas ultimamente também ficaram mais formalizadas e a atividade caiu porque as pessoas estão migrando para essas redes sociais todas eu não gosto mas é isso que está acontecendo essa é a opinião pessoal mas é o que está acontecendo então vamos lá vamos para lá é isso está chovendo ah eu não gostei está chovendo gente vamos abrir o guarda-chuva e é isso vamos lá alguém tem alguma outra ideia para atuar nisso isso isso me assusta eu sei tudo a gente já debateu tudo ninguém sabe nada e não tem mais novas ideias bom então temos isso aí vamos participar todos o máximo possível dessas comunidades e levantar o nível e aprender trocar figurinha boa primeira coisa que a gente tem que pensar essas dicas valiosas aqui surgiram hoje por aqui e certamente tem muita gente perdida esparramada pelo Brasil a gente das dicas de casos de sucesso problemas que a gente tem a solução o que ele resolveu o que ele resolveu o que ela já resolveu lá o que o colega aqui de Glorinha também já resolveu a gente tem que publicar isso no nosso site da comunidade tem lá sugiram um artigo tu pode escrever e manda a gente só autoriza a publicação aí vai tem vários administradores da página comunidade então se um não consegue um morreu atropelou sei lá o que o outro vai fazer e assim vai pode publicar no fórum direto depois se transforma num artigo mas o ideal é estar como um artigo lá que vai ser e a gente começa a divulgar aí publica lá ó o caso lá de Paraná publica no site software livre org Debian Brasil e aí começa a divulgar o link dentro das comunidades das redes sociais ó gente porque com 3 mil aqui 6 mil lá não sei o que alguém está sofrendo o mesmo problema tá pode explicar ah então acabou volta aí aí aqui umas páginas minhas etc e tal estamos dentro do prazo estamos dentro do prazo só volta ali um pouquinho não não pro fim pro fim adianta adianta isso ali olha o nosso wiki debian.org debian.brasil.org que vai ter a página do link debian.brasil.org é o domínio oficial da comunidade debian.brasil de usuários debian.brasil lá dentro tu tem como acessar a internet aí? não tem hum que coisa mas se você acessar esse link vai estar no wiki no meio da página do wiki vai ter página da comunidade do solto e livre org debian.brasil.org no org e essa é onde a atividade tem que se concentrar nos últimos dois anos basicamente isso então o que que a gente vai ter que continuar o debate a gente vai agora lá pro espaço de usuários debian e a gente tem que ir pra lá e os responsáveis aí que já estão presentes tem que ir pra lá pra gente conversar na escala de horários e a gente tem que pensar nisso aí nas ações que a gente vai fazer volta um pouquinho a última tela isso aí as linhas de atuação o que que a gente vai fazer e como é que vai ser o debian.br dica básica que tá o tempo tá terminando aí é o que vamos se articular juntar as pessoas dentro da comunidade do software livre org debian.brasil na página da nossa comunidade dentro da ASL pra chamar mais gente e realizar em várias cidades eu nem vi no calendário dia 16 de agosto então no sábado anterior ou no posterior é a tradição é o dia mais prático pra todo mundo fazer alguma coisa a dica que melhor funciona ninguém é obrigado a fazer igual é realizar um evento com algumas palestras duas, três palestras técnicas lightning talks também funciona né ah, faço fazemos um evento com uma palestra duas palestras técnicas e duas cinco curtas de 15 minutos de algum evento técnico ah, mas ainda todo mundo sabe falar de alguma coisa na prefeitura tu pode ir lá e contar o caos da prefeitura as dificuldades encontradas vai e divulgar isso e vamos começar a pensar como divulgar isso pra aparecer o público o nível técnico das palestras sempre vai ser bom porque é do nosso uso diário cada um fala do que está fazendo do que quer fazer do que precisa fazer vai dar certo os eventos anteriores que eu participei e que em outros estados a gente soube tudo deu certo não precisa ser perfeito o primeiro a gente vai aprendendo antes do dia 16 de agosto vamos fazer aquilo de participar de eventos de outros grupos aqui no Rio Grande do Sul onde eu moro aqui a gente tem vários grupos atuando e faz o possível pra participar dos eventos deles ou na palestra ou na execução organização do evento temos que fazer esse tipo de coisa pra aprender vão fazer isso nos seus estados falei muito alguém quer intervir aqui ó o microfone aberto vamos lá bom gente parece que chegamos assim uma convergência de algumas ideias pro próximo ano atuar bastante em redes sociais bombar o nosso software livre org Debian Brasil focar os esforços dos outros grupos regionais enquanto cada um não tem sua página o Debian RS tem uma página própria dentro do software livre org outros grupos regionais tem mas alguns ainda não tem massa crítica pra conseguir fazer isso então tá vamos usar o software livre Debian Brasil lá dentro tá e de alcançar as crianças a gente não falou ali mas é uma coisa que eu acho também importante não falou agora mas tava ali que é participar em entidades de classe palestras em entidades de classe profissionais as suas sindicatos coisa assim o pessoal no Rio de Janeiro promove lá acho que é toda segunda-feira não é do Debian é exclusivo do Debian no sindicato o sindicato dos profissionais de TI do Rio de Janeiro convida qualquer palestrante de software livre a ir lá nas segundas da noite pô quem é do Rio estiver lá se apresente se candidate pô isso é legal por quê? porque software livre melhora a vida profissional das pessoas isso eu tô vendo é o meu caso e caso de outros colegas que trabalham com software livre é um diferencial na carreira por quê? porque o profissional que trabalha com software livre aprende a pensar ele abre o capô ah tem algum problema ah boa eu olho lá cara já fiz debug de código abri código do kernel pra olhar o que que tava acontecendo quando no nível de cargas que a gente trabalha às vezes se obriga a isso a gente não tem medo vai lá resolve entende quando tá funcionando aquelas coisas do lado negro da força ó tu clica aqui clica aqui se não deu certo reza e chama o 0800 cartão de crédito faz pra mim alguma coisa do gênero então o conhecimento para o profissional de software livre só é limitado pela sua vontade se ele tem vontade sabe tudo entendeu? mais forte agora no fim da palestra bom então vamos vamos divulgar isso divulgar nas escolas divulgar nas empresas pros colegas né que o diferencial de carreira tá no software livre é o que a gente tá vendo eu divulgo nas listas comunidades etc e tal pesquisas salariais dos americanos por exemplo as que aparecem eu peguei uma brasileira que apareceu isso também profissional de software livre ganha mais alô gravando profissional de software livre ganha mais fala isso aí pra turma você antenar pronto comece a se coçar e estudar gente é real profissional de software livre ganha mais em alguns lugares pode ganhar entre 20 e 40% a mais na média assim claro tem uns ninja jedi estrelas outro patamar ele fixa as condições de trabalho mas no geral o profissional de software livre é mais valorizado porque ele pensa melhor ele trabalha melhor ele sabe se articular em grupo então pras escolas o que a gente debateu aqui uma boa ideia pra atingir as crianças jogos jogos vamos falar vamos falar propor atividade de desenvolvimento de um joguinho começar ah gurizada e jogo é tudo a ver se querem jogo o Steam OS baseado no débil já tem mais desempenho que no próprio lado negro na força aquela coisa lá já tem isso eu vi os gráficos lá do Foronix lá eu pumba né tô até com vontade de comprar uma máquina pra jogo que mais que a gente debateu aqui hoje lembra aí gente ações vamos vamos todo mundo bombar um Debian Day dia 16 de agosto vamos então se preparem pra isso a gente tem que se tornar conhecido porque a gente tá muito grudado no teclado e tem que começar a ver as pessoas tem que realizar eventos pra se tornar mais conhecido porque ao longo do tempo vamos atrair mais gente pra ajudar o projeto Debian que é o que a gente usa eu ajudo da forma que eu posso publico documentação já fiz pacotinho extra oficial mas hoje não tô fazendo tô mais em documentação e tânis coisas de alta carga alta disponibilidade desempenho essas coisas assim com Debian em missão crítica e as coisas funcionam tô preocupado também em fomentar o ecossistema chamar a gente pra trabalhar com Debian ganhar dinheiro com Debian pra prestar suporte em empresas que não tem equipe própria pra isso então vamos vamos divulgar isso que foi uma das ações debatida aqui vamos ao nosso blog site da comunidade pra divulgar aqui e encaminhá-los também pra página de consultores pra ajudá-los ó dá pra pra ter suporte na sua empresa alguém pra levar culpa quem trabalha já conhece essa fase tá e quem é que eu culpo porque quando der errado contrata tem gente pra fazer isso vai montar o sistema pra ti e assumir a responsabilidade saudável é a própria empresa ter gente capaz de fazer essas coisas mas às vezes não tem perna não tem limite pra terminar refrisando quer contribuir pro Debian Brasil cara se associar a SL é a melhor forma de você todo ano contribuir com alguma coisa com Feasley com Debian eles dão um bom suporte tá então eu quero financeiramente contribuir não só achar que falar que é parte de comunidade é legal a SL só se associar tá a SL tá hospedando o nosso site da comunidade hoje então vamos ajudá-lo certo alguém tem alguma coisa pra falar ou vamos encerrar certo gente ali no espaço de usuários espaço 01 vou pra lá agora outros colegas vão ficar lá também ao longo desses dias todos e vamos usar o espaço de usuários para trocar ideias certo agora tem que anunciar outra pessoa empoderando o usuário com software livre negócios implantações e casos empoderando até uma próxima palestra aí pra quem vai ficar na sala é olha aí olha aí certo gente a gente se encontra ali no espaço de usuários e no site da comunidade também tá certo obrigado aplausos Obrigada.